Bom dia minha gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem, saúde, sem Deus, vamos superar aí essa pandemia e vamos pra frente galera, vamos trabalhar pra superar isso aí, essas dificuldades aí. Olha, tô com a garrafa que eu iniciei, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior e ela já tá com 162 malhas, eu quero deixar ela com 340 aproximadamente, ela é uma malha 6,5, quero deixar ela com 340 malhas, tá com 162, vai mais ou menos a metade quase, ainda vai pegar outro tanto de largura e eu quero deixar ela aí com 340 malhas como eu falei e deixar 14 palmos livre, quero fazer 17,5 de pano, eu quero fazer 3,5 de seio, vai ser muito trabalho pela frente, mas eu vou mostrando pra vocês o passo a passo aí, vou marcar uma cordinha ali, é, ela vai engiando, que é a forma de fazer, que ainda não aprendi um nó, alguém tiver uma dica de um nó que não engie muito o pano, também a gente aceita opiniões, sugestões, é, críticas construtivas, né, muito importante pro canal, mas críticas construtivas, é muito importante pra pessoa também aprender, com as outras pessoas, né, e tá aí galera, olha, a rafa tá ficando boa, eu, de vez em quando, quando eu faço um pouquinho, agora mesmo, eu não vou continuar agora, o que é que eu vou fazer, eu vou passar uma cordinha aqui em todas essas malhas, todas essas malhas aqui, eu passo uma cordinha agora, e amarro ela assim, dessa forma, esticando, aí vai, ela vai desembaçando o pano, ela vai ficando um pano esticadinho, aí quando eu faço algumas malhas, ela empolga um pouco, aí eu estico de novo, até finalizar, e tanto estico o pano, quanto o rinó, também, galera, olha aí o nó, como é que eu faço, deixa eu tentar mostrar aqui de perto, o nó aqui, muito bem feito, ó, muito, é, arrochado o nó, eu vou tentar aproximar aqui, a imagem, pra vocês verem, é a espécie de nó que eu faço, ó, olha aí, olha, essa imagem aqui, ela aproxima melhor de longe, essa imagem aproximada, de longe, você vê melhor, 2 rinó, tá vendo aí, ó, que eu faço, 2 rinó, pego duas vezes por trás, e aperto, normal, pego um, aperto, e depois faço o outro, aqui por trás, igual tá, tô passando o dedo, no caso seria a agulha, vocês podem ver aqui, ó, um cortezinho no dedo, ó, isso é de apertar a linha, olha aí, ó, pegou, aqui, ó, apertando assim, ó, fazendo a malha, aí vai cortando o dedo, mas, é de quem trabalha mesmo, eu quero mostrar ela também, eu vou tirar aqui essa imagem, que eu apliquei, sim, agora sim, eu quero mostrar também, como eu falei, é, ela finalizada, né, depois eu, quando estiver mais perto, ela estiver mais perto de terminar, eu quero mostrar, é, é, quero mostrar fazendo, fazendo a chumbada, eu já mostrei, o chumbo pronto, já na corda, já em ponto de encalhar, mostrar o espaço correto pra vocês, de uma chumbada pra outra, pra essa malha seis e meio, uma malha aproximadamente seis, seis e meio, e passar de seis é muito pouco, essa malha aqui é um pouco mais de seis, né, acredito que seja uma malha seis e meio, aí eu vou colocar um chumbo cinco e meio, de uma chumbada pra outra, suficiente, um chumbo, é, um chumbo, é, um chumbo quatro e meio, cinco de tamanho, acho que fica, a distância, a escala suficiente, pra ela abrir até o final, olha aí o nozinho aí, ó, é, é, muito bem feita, tá ficando, do final, uma tarrafa, é, uma malha, como eu falei, um pouco mais de seis, é uma malha zero quarenta, eu quero fazer essa tarrafa, não sei se pra venda, é, todo, é, trabalha com, com isso, sempre venda, às vezes, mas, sempre eu gosto de testar logo, fazer uma primeira pescaria, pra poder vender, pra ver se, realmente, ela aprova, galera, aí, ó, tarrafa, como eu iniciei aqui, o olho dela aqui, com dezoito malhas, aí, um detalhe, galera, diferenciado aqui, que a gente trabalha aqui na nossa região, alguns também, outros não, é, sobre os acréscimos, os acréscimos, o pessoal começa, catorze acréscimos, uma história de catorze acréscimos, aquilo ali, funila muito as tarrafas, fica um funil, e ela não vai abrir até em cima, o ideal é isso, ó, começar com dezoito malhas, em toda malha, tem acréscimos, tá vendo, ó, e descer, e descer os dezoito, acréscimos, começou com dezoito, na primeira carreira aqui, ó, já tem acréscimos em todos, ó, toda malha tem, ó, toda malha eu coloco, aí já desce, ela já desce os dezoito acréscimos no pano, começou com dezoito malhas, toda malha acréscimos, aí desce os dezoito acréscimos, pode começar com vinte, vinte e duas, vinte e quatro malhas também, que dá certo, agora, o ideal com vinte e mais, vinte malhas ou mais, o ideal seria ir para uma linha mais fina, uma zero trinta, você colocar mais malha aqui, como é uma linha zero quarenta, eu coloquei só dezoito malhas, galera, coloquei só dezoito malhas, por quê? Porque a linha já é grossa, aí se você for colocar muita malha, vai virar um pano, vai ficar um pano muito cheio, se descer a, por exemplo, você começa com vinte e quatro malhas aqui, vinte e duas, vinte e quatro, aí vai descer com as mesmas crescentes, os mesmos acréscimos, quantidade, vamos dizer, vinte e duas malhas, aí vai colocar vinte e dois acréscimos, em toda malha acréscimo, aí o pano zero quarenta, ele vai ficar muito cheio, quando pegar a largura, vai ficar muito pano, o ideal seria com muita malha para a linha mais fina, para colocar muita malha no olho, como é a zero quarenta, eu coloquei só dezoito, como eu falei para vocês, e desci as dezoito, chegou trezentos e quarenta malhas, trezentos e sessenta malhas, por aí, eu já paro, o máximo trezentos e sessenta, eu já paro, porque ela vai, se eu deixar ela com trezentos e sessenta malhas, o que acontece, vai pegar cento e oitenta chungos, aí já vai dar um peso, é suficiente, se passar por mais de quatrocentos, ela vai ficar uma tarrafa muito pesada, você não vai conseguir jogar ela, galera, é importante você ter um cálculo, é ideal para o peso da sua tarrafa, das malhas, do tanto de chungo, é isso aí galera, é um vídeo aula aí, canal Jairo das Jarrafas, explicando aí, detalhado para vocês, e o nó é o que eu falei, é o sistema de nó que eu faço, né, eu pego, eu pego dois nós por trás, simples, dois nós simples, passo por trás a agulha das duas pernas de linha, deixa eu tentar aproximar aqui, é, e meu dedo, no caso, seria a agulha, um exemplo, passou uma vez aqui por trás, aperta, aí dá o outro por trás, aperta, pronto, esse é o nó mais simples aqui, e o mais eficaz, ainda não corre a malha, um nó muito bom, não fica um nó muito embolorado, muito grande, fica um nó bem apertadinho, muito bom trabalhar ele, só estou tentando uma forma aqui para ver se eu consigo tecer, ela é mais desenviada, quando eu conseguir, essa maneira de tecer ela, aí sim, eu mostro para vocês, passo a passo, como é feito, para conseguir fazer o pano para ficar desenviadinho, passo mostrando para vocês mesmo, ainda eu vou, é, pegar aí umas aulas aí, com alguém mais experiente, e passar para vocês aqui no canal, é isso aí, isso aí foi mais um vídeo do canal Jairo das Garrafas, espero que vocês tenham gostado, e fiquem todos com Deus, e até os próximos vídeos galera, um abraço a todos, e vamos superar aí essa pandemia, fé em Deus primeiramente, e seguir a vida, um abraço a todos, e até a próxima.